Bom dia, princesa! 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 Amém. Só trocaria Mesmo a medida Mesmo a medida Olha que eu sou de trocaria Só se você Eu sou de trocaria Só se você Eu sou de trocaria Eu sou de trocaria Só se você Eu sou de trocaria Só se você Só se você Só se você Eu sou de trocaria Eu sou de trocaria